Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Me pediram aqui nos comentários dos vídeos para ensinar como baixar o aplicativo do Shopping no celular Android. Para baixar este aplicativo é a mesma coisa que baixar qualquer aplicativo, tá? Você vai procurar por Play Store no seu celular, vai clicar em Play Store, aqui em cima tem a barra de pesquisa, você vai digitar SHOPE SHOP, aqui ó, tá vendo? Aí você vem em instalar. Agora ele vai fazer o download do aplicativo, ó, 7, 16, 24%. Você aguarda ele terminar o download, que automaticamente depois ele vai fazer a instalação do aplicativo, tá? Ó, já está terminando o download. Agora ele está instalando. Beleza, agora você vem aqui em abrir. Aqui, ó, você joga para a esquerda, joga para a esquerda e clica em começar. Aqui você pode vir aqui no canto inferior direito, onde está escrito eu aqui, ó. E depois você vem aqui em cima e clica em entrar. Aqui você pode usar sua conta Google, você pode usar sua conta do Facebook, ou mesmo pode se cadastrar aqui no canto esquerdo, ó, onde está escrito cadastrar, ok? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo, se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha. Valeu, muito obrigado e até mais!